Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com The Thing e chegou o momento da gente mexer um pouquinho mais aí com os comportamentos né negócio tá indo bem aqui tá tranquilo né é inclusive eu praticamente não fiz nada entre o episódio passado e esse acho que não eu acho que eu não fiz nada entre é não fiz nada não praticamente tá na sequência aqui é vamos lá antes de mais nada lá lembrar todos que o sistema de membros está ativo no canal membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos e acesso antecipado não é acesso exclusivo isto posto vamos lá aqui que você quer fazer aí Marcelo então vocês lembram que no episódio passado eu falei que eu queria remover os operários eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente vamos utilizar o comportamento para esse efeito tá infelizmente é por muitas vezes você vai se deparar com situações no jogo que você acha que você consegue fazer alguma coisa através do comportamento porém você ainda não consegue tá os desenvolvedores falaram que quando o jogo estiver pronto você vai conseguir fazer praticamente tudo no jogo através de comportamento não é o caso atualmente e um desses casos atuais aqui é exatamente a desconstrução automática né então por exemplo aqui ó se eu vou criar um comportamento tirar desse operário aqui vamos pegar esse cara que tá passando por aqui vou desligar ele e a partir de agora ele é meu desconstrutor certo vou mandar ele pegar aqui a ferramenta e joga para cá aí eu vou dar para ele também aqui um comportamento certo enquanto isso deixa eu pôr para fabricar mais placas aqui eu vou usar o mesmo esquema que eu fiz desse lado aqui copia um dois três quatro né para aumentar o rate de fabricação não é não a quantidade de placas que eu tenho atualmente aí beleza eles vão fazendo eu não tirei ele da atirei tá aqui ó e vamos lá que que acontece aí um jogador novo no jogo que tem alguns conhecimentos de programação porque não não é obrigatório tá mas que tem alguns conhecimentos de programação ele vai pensar assim pô vou usar o radar né e com o radar eu vou encontrar os robôs que eu quero por exemplo robô operário e aí eu acho como desconstruir ele certo errado vou mostrar para vocês porque é errado cadê o radar aqui ó vou pegar um radar aqui vou mostrar para vocês já de cara já isso nem fazer fazer o comportamento só vou usar o radar e é você tá perguntando ele até voltavam empurrando ele se eu colocar ele aqui do lado desse robô operário aqui e eu falar para ele assim ó eu quero que você faça um filtro e eu quero que você busque por unidades certo esse é o filtro que tem disponível ele vai iniciar e ele encontrou lá ok encontrou aqui do lado o robô operário só que a partir do momento que eu for para perto de um outro robô que não seja o robô operário vai começar a mudar o um filtro tá vendo ali o filtro tá mudando que ele tá encontrando outras unidades em volta então se eu fosse utilizar esse parâmetro de unidade para fazer isso não daria certo né porque unidade pode ser qualquer coisa quais os outros parâmetros que eu tenho parâmetro não tá isso aqui é filtro quais os outros filtros que eu tenho tem o filtro de robô que é praticamente a mesma coisa né tem outros filtros aqui mas não tem nenhum aqui que é uma classe específica dos robôs que seria os operários né aí você fala assim você ah Marcelo mas aí é só criar o parâmetro lá né no então vamos criar aqui ó vamos programar o comportamento vou criar um parâmetro aqui e aí você olha aqui nos parâmetros você fala assim qual que é o parâmetro de busca do seu radar o parâmetro de busca são tipos de unidade e eu quero que ele procure por operários correto então tá lá lá em cima lá o meu parâmetro 1 agora são operários certo aí eu venho aqui ó no meu parâmetro 1 e fala assim ó eu não quero mais que você busque por robôs eu quero que você você busque apenas por operários vou puxar para cá para filtragem que que vai acontecer nada infelizmente não vai acontecer nada porque os filtros do radar ele só funcionam é com os filtros que ele tem tá então só esses filtros de recurso e só esses filtros de informação tá infelizmente isso é torna muito limitado o uso do radar mas não quer dizer que ele é inútil tá não quer dizer que ele é inútil mas torna um pouco limitado aí o uso do radar por esse motivo aí você vai aceitar Marcelo e como resolver isso bom vamos lá agora vamos tirar isso aqui tira isso aqui beleza vamos lá vamos para o comportamento vamos criar esse bendito desse comportamento antes disso deixa eu só fazer uma coisa aqui antes da gente criar isso que é o seguinte vocês lembram que no episódio passado eu tava reclamando que eu tava com um problema dos batedores aqui não tá encontrando uma determinada quer dizer tá encontrando item mas não tá conseguindo pegar pois é descobri como resolve negócio é o seguinte é aqui na parte do comportamento dele aqui lembra que ele tá filtrando aqui por o item largado então tem mais um filtro que eu posso por aqui porque ele tem três tipos de filtragem e qual que seria esse outro é esse aqui ó pode empilhar que é o que é que ele consegue pegar se ele não conseguir pegar ele vai ignorar o objeto tá então eu posso colocar esse aqui certo e ainda fora isso ainda posso por mais um aqui tá que é o não é praga tá o objeto não pode estar dentro da praga então ele é um objeto no chão que pode ser pego e não está dentro da praga porque a praga deixou o bote muito lento tá então que não é praga certo e aí com essas configurações agora eles não vão mais travar deixa eu até salvar e aqui o batedor mais lixeiro né a salvar aí boa e vamos carregar o programa dele deixa eu tirar ele da rede logística e vamos carregar o programa dele vamos lá deixa ele fazer o que ele tá fazendo ele tá pegando os itens que estão no chão aqui da base né é verdade ele tá pegando os que estão aqui no chão da base é mas não era pra cá né a não tá tá sem o p1 aqui ó o p1 é aqui ó o p1 é aqui vamos ver agora se ele vai fazer correto aí agora sim pronto agora ele volta a ser batedor e vai trabalhar pronto agora resolvido né cadê os meus outros eles estão aqui né então esse primeiro e esse aqui pode carregar o programa de novo certo mas ele tá com a torre na cabeça então vamos colocar aqui de volta aqui para ele e o outro é este aqui ele já tá tudo certinho só rodar o programa já tá rodando o programa é esse primeiro aqui tira ele da rede e está fora está fora os três rodando o programa não esse aqui não tá e ele tá sem deixa eu mirar nele aqui onde é que ele tá tá parado aqui ó fora da rede deixa eu pegar um painel solar para ele que ele tá sem vamos lá vai brincar ainda com os comportamentos aqui nesse episódio tá não vai vai ficar por isso não deixa eu só o painel solar aqui isso garoto tá com vida baixa né pronto pode dar o play e aí eles saíram de novo agora para pirulitar se eles não conseguirem pegar o item eles vão ignorar certo então deixa eles pirulitando por aí aí vamos voltar aqui nesse cara aqui então esse cara aqui vocês perceberam que eu não consigo setar um parâmetro para que encontre apenas operários então a gente pode criar uma maneira maneira semiautomática de fazer isso como seria essa maneira semiautomática existe um parâmetro aqui no jogo e é chamado loop signal né é isso aqui ó loop signal como é que ele funciona mano vocês não tem noção do tempo que eu perdi nesse jogo é entendendo um pouco melhor essas negócios aqui para poder passar para vocês esse loop signal aqui ele tenta encontrar um sinal específico e aí ele identifica essa entidade que tá com esse sinal então vamos dizer que eu quero encontrar o sinal tem que ser um sinal que não vou colocar fácil por aí tá então por exemplo esse sinal aqui para baixo seta para baixo certo então vamos colocar esse sinal aqui então eu estou procurando por esse sinal certo a entidade que tiver com esse sinal ela vai pegar aqui ó a variável a beleza né até aqui aí depois disso eu preciso que ele faça o seguinte eu preciso que ele passe essa entidade para desconstrução para o módulo de desconstrução dela certo então como é que eu vou fazer isso eu vou utilizar um parâmetro aqui não é parâmetro Marcelo é instrução uma instrução acho que é de fluxo não é de fluxo é global e também não é global mano eu não consigo decorar onde é que tá as coisas aqui ó copiar para componente nem deveria estar no matemática aqui né o que que é o copiar para componente copiar para componente é o seguinte ele pega esses componentes que tem mais uma atividade dentro deles e e passa como alvo esse 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 valor tá então o valor da entidade que tiver o sinal aqui eu vou passar para cá então a todas as entidades que tiver emitindo sinal de rádio né que não é de rádio tá é o sinal que a gente vai emitir no sinal ele vai transformar isso numa variável que a e ele vai passar para o componente Qual que é o componente que eu quero que ele passe eu quero que ele passe para o desconstrutor certo então ele vai passar por dentro desse construtor da unidade que eu tô depois que ele fizer isso o ideal é que eu espere um tempo tá para que as para que aconteça essa desconstrução é vamos pegar aqui no fluxo aqui no fluxo a gente tem que esperar ticks ó esse cara aqui certo o que que esse cara que faz ele espera um tempo quanto tempo Marcelo espera ele espera em ticks cada cinco ticks do jogo é um segundo então vamos colocar aqui ó dois segundos quatro segundos seis segundos acho que é um bom tempo tempo né seis segundos vai esperar para fazer a desconstrução do item e o que seja certo então ok basicamente é isso então esse aqui é o nosso des construtor vamos fazer aqui ó e esse com os doutor semiautomática semiautomática certo isso feito tá salvo né ou não salvar desse construtor semiautomático perfeito ok e vamos dar o play para ver o que acontece play o que que tá acontecendo aqui ele tá parado tá ele tá procurando quem tá emitindo esse sinal de seta para baixo certo porque que ele é semiautomático porque eu tenho que encontrar os operários e identificar os operários com um sinal de seta para baixo aqui ó pimba ok a lá ele encontra e pimba qual que é a vantagem do 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 loop signo que ele não tem limite de distância tá se eu colocar alguma coisa lá embaixo lá aqui ó se eu colocar aqui colocar seta para baixo nesse cara que tá lá do outro lado que que vai acontecer o meu robô cadê ele e o bíblio brabão já tá vindo aqui ó ó como ele vem tá aqui ó ele tá indo desconstruir aqui ó certo porque eu coloquei o sinal aqui pode tirar não é para fazer isso não certo então a vantagem do loop signo é esse que não tem limite de distância então qualquer lugar que esteja emitindo um sinal que não importa onde seja no mapa ele pode ser lido através desse loop signo é muito forte tá esse esse cara é muito forte é vamos lá então o que que eu quero fazer eu quero começar a deletar esses esses mané que estão na base aí pirulitando esses robô minerador aqui é só eu sair clicando neles e colocando aqui ó e aí o meu ao meu desconstrutor vai fazendo isso semi-automaticamente qualquer vantagem disso é que isso também posso fazer com construções então por exemplo se eu quiser desconstruir tudo isso aqui de uma vez ó se eu quiser desconstruir tudo isso aqui de uma vez tá vendo então todos marcados eu venho aqui ó e marco todos de uma vez com o sinal de seta para baixo ela olha como bichão vem já vem brabo já para desconstruir falar certo mas eu não quero que ele faça isso pode parar tira aqui o sinal aqui de tudo aqui é isso aí pronto deixa o menino aí que ele opa ele pegou alguma coisa ainda aqui para desconstruir que que ele tá pegando esse aqui ó e não tá com sinal de seta para baixo eu cancelei aí pronto é que ele tinha pego o sinal antes de eu tirar certo então qualquer coisa eu pa pera aí que está fazendo meu filho esse aqui tá com seta para baixo não e acho que ele pegou a variável e não tirou ainda da um destruiu droga e ele continua desconstruindo peraí que tem alguma coisa errada aqui deixa eu parar o programa ele ele salvou acho que as variáveis de todos e aí ele tava saindo desconstruindo eu acho parei parou e vou dar play de novo e aí agora ele tá quietinho é porque ele salvou as variáveis eu não coloquei nenhum programa aqui para pagar essa variável né então teria que fazer isso para que ele para então se eu marcar alguma coisa com seta para baixo eu não quiser que desconstrua eu tenho que parar esse programa dele e rodar de novo e a placa circuito sendo fabricada que já tem tudo beleza vamos dar continuidade agora aqui na coisa toda deixa eu só marcar aqui esse vem para cá e este vem para cá e esse aqui vem daqui né estou todos estão entregando aqui então beleza aí perfeito voltou tudo ao normal já é certinho então beleza né entenderam tranquilão né não tem muito segredo né se você quiser fazer uma desconstrução semi-automática no jogo atualmente é possível automática não é possível ainda tá porque que eu acabei eu cheguei nessa informação dos filtros e dessa e desses problemas tal porque eu tava tentando criar um bote que ele colocasse automaticamente no chão a as fundações é possível fazer é possível mas não do mesmo jeito que vocês estão pensando porque eu não consigo em hipótese nenhuma do jogo é gravar uma variável como como chão tá vendo ali ó tá vendo ele marca ali o local ali mas para ele não quer dizer nada isso aqui isso aqui é só um ponto no mapa é só uma coordenada só que ele não entende essa coordenada com uma coordenada válida para ir até esse local tá ainda não entende isso no jogo então é não foi possível fazer por conta disso tá mas vai ser em algum momento beleza então vamos dar continuidade aqui na coisa toda isso aí já tá feito né nosso semides construtor tá ok é essa parte aqui já tá feita eu já ajustei os meus botes deixa eu ver se eles travaram aqui de novo que que ele travou aqui ele tá tentando receber os itens mas eu tinha feito aqui a filtragem parar rodar de novo e mano sei não acho que tá acho que bugou aqui em então galera acho que eu meio que resolvi aqui mas não ficou exatamente do jeito que eu queria não por algum motivo ele tá tentando pegar o item que tá lá em cima mesmo com filtro de não luteável é de luteável na verdade né ligado então o que que eu fiz aqui eu dei uma mudadinha no comportamento eu coloquei para ele procurar somente dentro do vale né o que que é o vale o vale é toda a área né que não é o planalto né é toda essa área verde aqui é o vale então eles estão fazendo essa busca aqui agora pelo vale deixa eu só ligar esse aqui porque ele tá eu acho que ele tá voltando para casa deveria tá né que ele não consegue mais guardar item nenhum vou parar ele aqui ó e vou carregar o programa dele aí ó e agora só pode itens que item largado que possa ser pilhado esteja no vale tá para parar de travar lá mas não era para tá travando mais não que eu tinha testado e tinha dado certo agora começou a zicar de novo então vamos dar play nesse aqui de novo certo e deixa os meninos trabalhar bora e aí vamos lá vamos dar continuidade agora no jogo né é eu tava deletando os operários é só eu chegar aqui em todos os operários que eu encontrar e mudar ele para a seta para baixo que automaticamente ele vai ser desconstruído ela já foi ó vacilou morreu é vamos lá deixa eu ver aqui para dar continuidade agora no jogo eu preciso construir eu não preciso construir o resimulador mas eu preciso fazer algumas fabricações aqui ó uma delas é o cabo que é feito na refinaria certo e a outra estrutura de alta densidade e aqui também tem o pó né de cristal que também é feito na refinaria então vamos trabalhar com esses caras aqui agora é vamos trabalhar com esse pozinho do lado de cá do lado de cá acho que aqui tá bom vamos lançar aqui duas colocar mais um espaço colocar umas duas aqui certo eu faço a fabricação depois eu copio e colo né infelizmente enquanto não tiver blueprints no jogo vai ser realmente um problema né porque aí eu só copiaria por exemplo essa blueprint aqui que já tá toda configuradinha né e coloaria ele em outro lugar e os botes só ia lá e construiria mas infelizmente ainda não tá assim no próximo episódio é capaz que a gente mexa com a parte da da mineração né porque o minério tá começando a acabar já ainda tenho bastante coisa já fabricada mas o minério tá começando a acabar a gente vai ter que trabalhar aí num num grupamento de mineração né dedicado né e esse robô aqui eu tenho que destruir tudo inclusive eles ficaram fora aqui da única 1 2 3 4 5 6 7 8 aqui constrói aqui para mim que eles ficaram fora aqui eles perderam a energia esses é o elas para cá aí e aí aqui é para fazer o cristal eu preciso fazer uma fabriquete tinha aqui normal ó conforme você vai evoluindo no jogo você pode ir criando os setups melhores por causa do tamanho das construções que você vai liberando né que nem aqui ó eu liberei o prédio 2 por 2 ele tem duas entrada média nele né a gente pode depois vai para frente criar um setup utilizando esses caras aqui mas por enquanto para mim esse aqui é mais que o suficiente ou com quatro slots para fazer essas produções básicas né vou colocar um aqui certo e aí eu já vou criar ali que eu preciso dele para fazer a distribuição então eu quero uma plaquinha dessa aqui e tem que esperar construir ó construiu e aí que que eu tenho que trazer para cá refinaria que eu já mandei fazer no episódio passado tem um monte já aqui a refinaria média seu tonto Marcelo cabeção se eu desconstruir aqui então aí tá vendo aqui ó esse aqui tá errado então para desconstruir ele eu venho aqui coloco somente a informação de sinal para baixo certo já já o robô vai vir aqui vai fazer o trampo eu preciso colocar é uma entrada média aqui aqui em cima média eu não tenho nada média só daqui para baixo então esse aqui me dá uma entrada média só que ele só tem dois slots esse aqui esse aqui tem duas médias e esse aqui tem uma média e uma pequena e esse aqui tem duas médias com oito slots tá tá eu posso usar esse aqui será que dá para fazer fazer acho que eu pôr um para baixo fazer assim ó um aqui um aqui e um aqui por enquanto certo eu vou fazer mais um desse aqui esse aqui eu vou deletar aqui eu tenho que fazer uma requisição qual que é a requisição que eu preciso aqui requisição de armazenamento né então eu levo para lá um um comportamento para cá certo aqui eu já trago as e as minhas refinarias uma duas três quatro cinco seis aí nessa refinaria aqui qual que vai ser a receita aqui ó é eu já tenho eu já posso fazer minha minha própria que tina sem matar os bugs é interessante interessante é um pouco cara né a receita na verdade ela é bem cara mas tudo bem aqui ó pode cristal não pode cristal não preciso é não tá certo aqui é pode que pode cristal certo e aqui também pode cristal e copiar as receitas certo aqui para esse do meio aqui eu preciso de uma HUB para controlar a movimentação dos itens precisa de uma HUB nesse aqui é bom que tem oito slot não é o tamanho do armazenamento bem legal é a tá lembrei o que que era que tava acontecendo no episódio passado tá era por causa da grade mesmo tá da grade logística pode ver que eles não estão mais entregando nada aqui ó porque eu mudei eles para o canal quatro tá no canal quatro os botes não interagem e ele só interagem entre eles certo então tem que fazer a mesma coisa aqui ó para esses caras aqui ó eles tem que estar no canal quatro é certo dessa forma eu não preciso mais mexer em nada porque agora eles não vem trazer isso aqui manualmente para mim tá aí vamos mexer nesse troço aqui para fazer esse cara aqui a são dois itens tá então vamos fazer mais dois armazenamentos mais um mais um na verdade né mais um aqui ó um aqui e mais dois armazenamentos que aí esse cara aqui vai fazer toda essa essa troca de material para lá e para cá lembra que eu tenho que travar o item então eu tenho que travar que eu não posso travar aqui travar e travar certo se você usar esse botãozinho aqui ó tá você consegue é fazer várias coisas ao mesmo tempo aqui ó tá aqui por exemplo travar tudo tá vendo dá para travar aqui eu posso travar todos os espaços de uma vez ó bimba lá vendo travou tudo e aí agora eu só marco que esse aqui é para travar para o cristal e agora eu saio arrastando e vai tá travado não pode travar não tá não pode travar que você não consegue arrastar tem que arrastar ele arrastado já é tem que arrastar ele depois de travado aí beleza essa é a configuração tem que ter uma entrada de areia e uma entrada de de cristal certo e o resto tudo blocos então você copia cola e cola certo quando tiver pronto você vai jogar para cá certo quando tiver pronto você vai jogar para cá lembrando que ele tem um alcance grande né porque ele tá ele é um edifício 22 por 2 então o tamanho que ele pega em volta certo então todos os itens pronto vai jogar para cá é e você vai jogar para cá dessa forma e aqui eu preciso fazer duas requisições esse aqui já tá comportamento e esse aqui não tá mas vai tá agora certo então um vai requisitar cristal né eu posso simplesmente é e vir aqui no aqui no comportamento e carregar o que eu tinha feito que era solicitação de armazenagem carregar e é que eu só ponho o item e no caso aqui é cristal pronto só rodar é certo e aqui a mesma coisa comportamento carregar solicitação de armazenagem e areia de silica só rodar é claro né não vai trazer nunca para cá né eu não marquei a quantidade infinito aí só dá o play agora e aqui também a mesma coisa não marquei infinitamente certo aí dá o play aí por isso que não tá trazendo para cá e aí você entrega para cá e você entrega para cá e ela ele começa a distribuição de todo mundo que tá precisando então aqui já tá tá fabricando aqui tá peraí cadê não tá fabricando e será que é melhor eu deixar dois slots de cristal a questão 5 ele produz não não precisa ainda para ajudar esqueci de travar aqui o último aqui para pó de cristal aí pronto só que esse aqui não vai sair daqui nunca né eu consigo levar ele para outros lugares vocês vão fazer a entrega aqui então vamos movimentar ele para cá para o armazenamento geral e aí no geral é que ele dá um jeito e aí depois se precisar eles tiram daqui aí cara acabou meu cristal e eu tô vendo que negócio tá parado aqui bom beleza já tô produzindo pó de cristal agora eu preciso minerar é um pouco mais de cristal né tinha outro bloco grande de cristal onde aqui ó aqui só copiar aqui ó pimba e cola aqui sempre minerar esses blocão grande primeiro um dois três é certo e já copia esse aqui para virar cá já tá tudo configuradinho e esses aqui ó eu só seleciono eles todos e faço que marco o sinal de desconstrução deles ó pimba e aí o meu robôzinho vai vir aqui vai meter o aí tome ele tem um tempinho de espera né entre um e outro não lembro quanto eu coloquei acho que foi 10 segundos 5 segundos acho que foi lá ele vai limpando e já já o lixeiro vai passar aqui vai levar tudo embora o bom é que aqui tem mais uns blocos em volta eu poderia até melhorar isso aqui já que eu tô aqui né já põe para minerar logo um dois três e já deixa disponível mais um desse aqui certo que já ficou extração bruta aí tem 10k aqui de cristal depois vou pegando esses menores tá esses maiores aqui é bom que centraliza e aí você vai tirando de uma vez o que você precisa então depois desse do minério aqui de cristal né que ele tá já tá sendo fabricado já tá automatizado aqui a fabricação dele certo tudo que precisa já tá disponível o que que eu vou fazer aqui eu não posso deixar esses caras aqui atender a pedidos tá eles não podem fornecer esses caras aqui ó eles não podem fornecer não pode esquecer de fazer essa troca que eles vão entregar aqui depois vão tirar de novo e se tiver disponível aqui depois vão aí aí depois dá problema né aqui eu acho que eu posso colocar para colocar a fundação direto né e só precisa fabricar a fundação não tem nenhum lugar para fabricar a fundação é só colocar aqui ó e aí eu essa área fica livre para mim poder passar eu comentei episódio passado que a fundação é é meio é gasto à toa no início mas porque é mesmo tá porque não faz muita diferença para você no início do jogo ter mais 20 por cento de velocidade de movimento tá mais para frente quando tiver rotas diferenciadas tal acho que talvez até vale a pena mas o ideal mesmo é que pudesse fazer automaticamente suas construções atualmente até dá mas você teria que fazer um sabe tanta verificação que não vale nem a pena fazer como é só clicar e arrastar então eles vão dando um jeito aqui só fazer uma fabriquinha aqui de 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 fundação ela só usa e é porque não tá passando o material a porque o daqui tá cheio putz é mesmo caramba vou ter que colocar nas duas linhas o olha que filha da mãe e ai caramba ele não consegue passar material porque e ele tá cheio ele não tem aonde colocar o material para levar para lá então eu tenho que pagar um para esse aqui um para esse aqui um para esse eita e qual esse aqui este 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 aqui e esse aqui e o último né último já tem que eu ver o que aconteceu aqui é esse aqui ó esse cara aqui precisa de um transportador também é verdade ela tá vendo os detalhes que a gente deixa passar esse aqui né que não tá chegando as barras aqui ó certo e vou aproveitar e vou fazer por aqui mesmo a fabricação da da fundação que eu quero tirar essas coisas do caminho aqui que elas estão me atrapalhando visualmente né essas vezes vem para salvar mais um planeta sabe que eu acho que eu vou ter que fazer na minha requisição de armazenagem é eu tô vendo um problema aqui ó eu vou ter que melhorar ela porque eles estão vindo trazer de pouco e pouco item eu vou ter que colocar aqui na minha equição de armazenagem um tempo de espera vou colocar tipo um minuto então depois aqui é unidade fluxo aqui no fluxo a gente põe uma espera certo e essa espera 10 segundos é 50 ticks então é um minuto são 300 né 300 é isso 300 ticks ok vamos dar play pronto e falar aí eles vão pegar agora porque toda vez que faz uma solicitação é todos os botes que tiver disponível para ir fazer essa busca eles fazem e você entrega aqui você entrega aqui você entrega aqui né como eu copiei ele já com o transportador portátil então ele constrói já com o transportador portátil já fica disponível ah claro né não vai entregar nunca aqui o material porque esses caras aqui estão fora do canal um pô eu tirei eles do canal um tá vendo é uma configuração mano que se você esquece tem que botar eles de volta no canal um senão não vai acontecer nenhuma entrega aqui para eles ó acho que agora vão vir buscar e para entregar os transportador portátil vamos ver aí ó agora sim aí agora que os itens vão pingolar tudo para lá e vai ficar disponível de novo vamos ver aí agora sim agora tira eles do canal um deixa ele só no 4 botão é uma mulher é tanta configuração você fica maluco mas agora vai ficar disponível aqui ó e liberou tudo aqui agora de novo para ser construído eu vou aproveitar esse espacinho aqui ó e vamos fazer eu vou fazer uma construção normal mesmo aqui eu vou pegar essa aqui eu copia ela para cá e para cá na verdade ó copiar ela aqui que aí sobra espaço para eles passarem aqui deixa eu colocar outra prioridade ó construiu aí vou tirar a receita né tira receita certo que eu quero fazer aqui placa de fundação infinitamente certo tira aqui as travas né pode estravar tudo aqui a única coisa que eu quero manter travado é a barra de metal certo só que aqui é o contrário né daqui para cá aí e peraí que passou aqui barra de metal a mais aqui deixa eu ver que eu faço e era para ter travado para a fundação aqui ó é muito rápido a fabricação da fundação então eu faço para tirar isso aqui daqui agora e deixa eu tirar da rede logística aí pronto não se eu tirar ninguém vem pegar né e para de trazer para cá mardito aí pronto eu tirar daqui agora manualmente esqueci de travar para tirar as fundação aqui ó travar e travar nesse item pronto e travar neste item certo agora aqui as fundação que estão aqui estão disponíveis e aí eles vão construir é assim que eles pararem os outros pedidos né tá vendo é tanto detalhezinho que você vai se enrolando todo mas aqui agora sim ó agora tá passando para cá também tinha parado minha produção aqui por causa disso porque um desses caras aqui não não tava conseguindo fazer a tirada e recolocada de material bom então vamos lá para dar continuidade aqui eu preciso repetir esse processo aqui todo né é eu posso até copiar esse cara de gente que tá e deixamos passos dois aqui três de espaço aí um dois três ele já vai estar copiado com a rota logística né então eu não vou trazer nada para ele que seja errado e aí ali e copia para cá copia para cá copia para cá copia para cá acho que acho que assim dá certo que aqui eu preciso fazer minha produção de do fio né esse fio aqui ó para dar continuidade no jogo agora vocês produzir esse cabo aqui ó o fio já tem vocês produzir o cabo e ele vai três itens na produção dele aí tá e agora que eu vi que minha energia pingolou em tem que fazer mais poste de energia aqui ó cadê e pronto acho que aqui tá bom por enquanto energia não tá aguentando não e esse aqui né essa esse aqui acho que gasta muita energia gasta 250 de energia a refinaria então só aqui de refinaria aqui eu tô gastando 500 em cada um deles então eu tô gastando 1500 de energia só nessas nesses três aqui ó tá indo 1500 de energia que já é o dobro do que eu tava produzindo é a energia vai que você nem vê se eu selecionar essas construções todas aqui de energia e colocar elas na prioridade alta que eles já vão entregar aqui direto que eu vou botão devagar não tá acontecendo nada bom fazer o seguinte como episódio acabou ficando longo demais vou finalizar por aqui no próximo episódio da continuidade nessas produções já trabalha com resimulador e talvez já muda nossa equipe já cria nossa equipe de mineração é automática nessa ideia tudo certo vai ficar próximo episódio a gente se vê lá valeu falou e aí e aí e aí